E o Master Supermercados está preparado para receber você neste mês de dezembro com lindas opções de Natal como cestas, bebidas nacionais e importadas e muitos presentes no bazar. Acompanhe. Dezembro já começou e com ele a melhor época do ano. Aquela época em que a gente gosta de confraternizar, gosta de abraçar e principalmente presentear. Vem aí os amigos secretos, os encontros de família, enfim, são tantas comemorações que às vezes a gente fica em dúvida do que presentear. Mas hoje nós estamos aqui para resolver esse problema para você. O Master Supermercados tem opções para todos os gostos e a gente vai falar disso agora com o Argel. Aqui dá para presentear homem, mulher, criança, todo mundo vai ganhar presente. Todo mundo, Sandra, está todo mundo englobado aqui nesse mundo que é o Master Supermercados. Sandra, você falou de uma coisa bem importante, que é o amigo secreto que começa agora, seja no trabalho, seja na família. Então eu vou contar um pouquinho de tudo o que o Master preparou, tudo o que a gente tem aqui disponível para o cliente vir até a loja e encontrar a melhor opção, seja para o amigo secreto ou seja a família que não faz o amigo secreto, seja para presentear as pessoas que você gosta. Então, Sandra, o Natal é um momento muito especial aqui no Master, como é na família das pessoas, na casa das pessoas. E aqui no Master, Sandra, a gente sempre se dedica muito, a gente começa a se preparar com muita antecedência para esse período de final de ano. Então a gente já começa lá com treinamento de atendimentos, para a gente receber o cliente da melhor forma, que é um período muito especial. E a gente se prepara também com os produtos, as melhores oportunidades para o cliente preparar a melhor ceia de Natal para a família dele ou para os amigos dele. Vou citar um pouquinho, Sandra, desse universo todo aqui. Mas a gente tem, por exemplo, vinhos espumantes, uma variedade muito grande, são mais de 400 rótulos que o Master trabalha. Então tem muitas opções, drinks, bebidas quentes para essa época, cerveja também, muita variedade. O Master tem uma carta de bebidas aí muito vasta para o pessoal aproveitar. A gente tem também, Sandra, as cestas prontas que estão aqui atrás da gente. Que facilita muito. Facilita muito, né? A pessoa chega aqui, a cesta já está pronta, montadinha. É possível personalizar também, se for o interesse do cliente, né? Essas cestas prontas, a gente tem elas num catálogo, né? A pessoa pode escolher e o melhor de tudo é que pode parcelar em até três vezes sem juros nos cartões. Isso ajuda bastante, né? É uma boa opção de presente. Nós trabalhamos também, Sandra, no nosso bazar com uma linha muito grande, muito vasta, né? De possibilidades para presentear nesse Natal. E no bazar, Sandra, a gente tem a possibilidade de parcelar em até dez vezes sem juros nos cartões. Então também fica aí uma boa opção para os clientes. Fora isso, Sandra, para a ceia de Natal, então, o Master trabalha com uma variedade muito grande de frutas natalinas, né? Frutas voltadas para esse momento de final de ano, né? Frutas de época, né? Especiais para isso. Trabalhamos também com os assados, né? Então, no Master é possível você encomendar o seu assado, né? É possível também encomendar alguns pratos específicos de ceia natalina, né? A gente vai ver na tela aí as datas disponíveis para fazer essas encomendas. Então, assim, a praticidade é muito grande, né, Sandra? Você pode vir até o Master, fazer a sua encomenda, depois retira no dia e monta a sua ceia já prontinha lá em casa, né? Sandra, eu acho que é bem importante também frisar que o Master está super preparado para receber os clientes nesse período, né? Então, além de todas essas opções, a gente tem um tratamento, um atendimento especial para o nosso cliente agora nesse período, que é um período onde todo mundo, né, Sandra, gosta de vir com calma, fazer as suas compras, né? Então, acho que vale a pena vir até o Master com essas possibilidades que a gente falou aí de parcelamento das cestas do bazar. Então, as possibilidades são imensas. E é lógico, Sandra, você me perguntou antes aí em off, os panetones, né? Ah, é o meu preferido. Eu sou apaixonada por essa época de panetone, né? Isso, então a gente trabalha, né, Sandra, com uma linha bem grande também de panetones trufados, panetones tradicionais, de frutas, de chocolates, tanto industrializados como de produção própria do Master, né? Então, vale muito a pena o cliente conferir também essas possibilidades. E a gente também precisa lembrar as pessoas e falar, lembrar não, porque todo mundo já sabe. É verão, está chegando essa época quente, às vezes a gente junta os amigos aí no finalzinho de tarde para sentar, assistir um jogo de futebol, fazer aquela tábua de frios bem preparada, colocar um parma, colocar umas frutas secas, uma uva e celebrar com um bom espumante. E aqui a gente tem essa opção de assistir os jogos da Copa dessa forma aí, que é muito gostoso. É verdade, Sandra. Então a gente está super preparado, tá, Sandra, para receber os nossos clientes. A gente tem, inclusive, pessoal, as bebidas aqui, os espumantes resfriados também, você pode pegar já aqui para assistir. Pega na hora do jogo, vai assistir o jogo tomando um espumante, celebrando aí a vitória do Brasil, se Deus quiser. Sandra, eu gostaria de deixar uma mensagem final, né, para todos os nossos clientes que estão assistindo aí, e os nossos amigos, né, que estão assistindo, que o Master deseja a todos um feliz Natal, um próspero ano novo, um ano novo com muita paz, muito amor, que todo mundo está precisando, né, Sandra? É verdade, mas eu vou voltar aqui ainda a falar de Natal. Espere, obrigada. Por favor, obrigado, tá, pessoal?